e para começar né e para começar chegou ontem no domingo né a rapaziada começou a chegar com os presentes aqui em casa e eu não sei vocês mas por em 2022 ninguém mais dá presente os caras começam a chegar aqui com presente que isso mano tá louco porque quando alguém te dá presente você é obrigado depois ter que dar presente de volta né caralho só os presente pica mano caríssimo foi tá louco as idéias é porque assim na minha na minha galera né eu fui acostumado assim ó é um aniversário de alguém primeiro uma ou duas pessoas eram convidadas e oito pessoas do nosso bonde era penetra e a galera né que aniversário já pensa logo que comida de graça bebida de graça vamos de penetra sem contar que na hora que o primeiro noia vinha com presente a rapaziada falava assim ó fala que fui eu e você que deu eu não é me inclui aí nesse presente fala que a gente tá dando presente junto para não ficar feio né aí beleza tipo assim é normal você não dá presente porque hoje em dia a galera vai para aniversário para você ficar de boa e a rapaziada começa a chegar aqui com os presentes né e eu só falando assim obrigado seu aniversário já passou não e o seu não depois eu que vou ter que dar presente mano nossa que missão velho a situação chata né uma situação chata aí para melhorar a história melhor da vida o biro e o imp tava vindo para cá né aí eles viram meu história que tava geral me dando presente os cara parou na luz e tom luis viton e comprou presente para não chegar aqui de mão vazia eu falei mano pelo amor de deus a gente não precisa pô não precisa disso não pô mais brigado resumindo no dia do aniversário da rapaziada que me deu presente ou vou ter que dar um migué para não ir ou então vou ter que colocar a mão no bolso da presente também não vai colar o migué do a minha presença já é não vai dar eu sei que vocês querem uma charingá nunca foi na fé mas copo e lucro já disse qual é o vestido negão eu sumi do nada volto de manhã a lua cheio clarei as ruas de conorra vida longa vila e o danzo que se fota eu ainda não te falei a história toda